Música 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 Olá, meu carно é? Há ou não pode se manter o arrasto. Então há dificuldades? Há dificuldades? Já, a hora também há dificuldades. Há uma dificuldade e avez dificuldade. Há a ver como no poder. Mas isso também não acontece. Não tem algum problema entre nós. Ora, alguma coisa também não acontece. Não há problema. Não há problema.